Me escura no possível Para eu montar aqui Essa coisa aqui do bate É... Calma no bate No meu peito Show! Show! É mesmo? Pai, eu vi a praia Você viu, né? Aham Tá longe ainda, mas na praia Pai, como eu estava? Até o sinal do rádio some Some, né? Pai, como eu estava lá no táxi Com a mamãe Ficou táxi?